O presidente Jair Bolsonaro prorrogou a redução de tributos sobre medicamentos e produtos utilizados no combate à Covid-19. O decreto mantém a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS-PASEP e da COFINS. Entre os produtos beneficiados estão máscara de uso hospitalar, álcool em gel, óculos e viseiras de segurança e também aparelhos de terapia respiratória.